Estela Ballardinho, peça a palavra, seu presidente. Então, bom dia a todos e a todas. Gostaria de deixar uma saudação especial aos conselheiros e conselheiras que estão presentes aqui hoje e dizer que essas emendas, elas são justamente fruto desses conselheiros. Foram eles que trouxeram essas emendas até esta Casa Legislativa, não só até a Comissão de Direitos Humanos, mas diversos vereadores estavam presentes na reunião. Então, ela foi amplamente apresentada para nós e esses mesmos conselheiros fizeram parte de todo o processo de discussão e de estruturação desse projeto. Então, eles fizeram, de fato, parte dessa construção, então eles entendem do assunto, afinal, são eles que estão lá trabalhando na ponta desse serviço. Então, eu acho muito legítimo essas emendas terem sido apresentadas e propostas por estes conselheiros. E, em geral, eu queria deixar de forma bem simplificada que elas são emendas de adequações, mas elas, mesmo assim, são muito significativas para manter a autonomia e o fortalecimento do Conselho, desse órgão que presta um serviço tão importante para a garantia do direito das crianças e adolescentes aqui da nossa cidade. Então, eu peço aos nobres pares que a gente possa votar favorável a essas emendas para que esse projeto seja o melhor possível para os conselheiros que prestam um serviço tão essencial para Caxias do Sul. Muito obrigada. Obrigado, Estela.